Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sou Adriano Amaral, fisioterapeuta especialista em dor, hérnia de disco, lesões neurológicas. São mais de 30 anos, reconhecimento nacional e internacional. Vem trabalhar com a gente, vem me conhecer. Entrada do Peter Hoff, casa do Peter o Grande, R$ 80. Já vou mostrar para vocês, aquilo ali é ouro. Podem olhar que é ouro. Jardins do Peter Hoff, é bem parecido com os jardins franceses, só que aumentado. No inverno tudo aqui morre. E depois renasce novamente. 100% cuidado. Uma das fontes do Peter Hoff. Bom, como se você assiste os outros vídeos, todos imitam o Marseille. Só que aqui teve uma evolução. Nenhuma delas tem motor. Todas elas usam a simplização da gravidade. Só engenharia. Simples assim. Só engenharia. Aqui é o canal de acesso. Não existiam essas pontes. E os convidados do Kizar, de Pedro, chegavam de barco. E ele ficava esperando ali na frente. E ele acenava para quando eles estacionavam o barco. Uma das coisas. E tudo que vocês virem aqui, amarelo, é ouro. Amarelo é ouro. Bom, nós estamos no Peter Hoff. Esse é o canal de acesso ao castelo. Os convidados de Peter Hoff vinham de barco. Não tinham essas pontes. Que foram construídas bem depois. Eles entravam pelo barco. Pela ponte. E eram recebidas ali no Jardim das Fontes do Castelo. Onde ele ficava ali esperando eles chegarem. Olha ali. Aquele é o barco que traz os visitantes de lá. Você compra a passagem e você vende barco. E é caro também a passagem? Não sei. E para aqui. E aqui é a praia que ela tinha para passear. Ela e o imperador. E os sectos, né? Os funcionários juntos. E aqui é o mar. E toda uma fauna e uma flora juntos. E aqui é o mar. Todo o que brilha aqui é o... E aí-a o mar. E aí-a o mar. E aí-a o mar. A principal fonte do castelo, antigamente os barcos chegavam até aqui, e aqui eles estacionavam, e ali de onde estão os Tritões, o Kizar, o Cetebia. Todas as estátuas que vocês estão vendo aqui é ouro. Bom, Peterhoff, olha a quantidade de fontes de ouro, somando todas a quase 700 fontes, mas tem umas 120 escondidas, que é o charme aqui do castelo, sem querer você pisa e se molha. Eu espero que não aconteça hoje, apesar que agora saiu o sol e está quentinho. Bom, agora aqui olhando as fontes de frente para o mar, tendo a vista do castelo, todas essas fontes que vocês estão vendo é ouro. Tem quase 7, na verdade, segundo o que eles falam, tem 720 fontes, só que 120 são escondidas. Elas estão aqui para brincar. Todas essas florestas aqui tem caminhos, lugar para passear. ali a igreja do Kizar, tudo ali é ouro. E aqui, esse quarto aberto, qual era o quarto de Pedro o Grande? Não está aonde ele ficava. Então é tudo muito, muito, muito lindo. Tem palavras para dizer. E, lógico, como vocês podem perceber, muito limpo, muito organizado, muito tudo. Obrigado, pessoal. Com essa eu me despeço. Se você chegou até aqui, um pouquinho da minha família, das pessoas que eu mais gosto. Duas coisas importantes na minha vida. A minha família e a sua saúde. Eu vou lutar como nunca. Por isso são 30 anos na luta. E eu não faço bem. Eu faço ótimo. Eu faço com amor. Até a próxima.